Música Boas pessoal daqui falo seu Pex para mais um vídeo Desta vez mais um vídeo para explicar Todas as informações sobre o update 1.6 do Minecraft Vou falar sobre tudo hoje Estas coisas estão aqui para me ajudar Tenho aqui a Minecraft Wiki ao meu lado também Para me ajudar A primeira coisa que eu quero dizer É a coisa mais X de sempre Foram adicionados cavalos Foram inspirados No modo MoCreatures Muita gente conhece Foi criado pelo criador No MoCreatures E eles são um novo Novo animal que podemos andar de cima Então Existem Normalmente existem 3 tipos de normais É o cavalo normal que aparece em muitas cores O burro E este cavalo muito esquisito Que não pode ser domesticado Bem Tenho aqui algumas coisas para os cavalos É armadura Pode ser de ferro, diamante ou ouro Que só se pode encontrar Em dungeons, em fortalezas do inferno Em templos do deserto E templos da selva Vocês tem que carregar com o botão direito No vosso cavalo Mas primeiro Tem de o domesticar Como é que domesticam um cavalo? Para domesticar um cavalo É só carregar com o botão direito E ele tendo gostar de vocês Vocês tem de ficar um bocado Até saírem coraçõezinhos dele Ele não gostou de mim Ele não gostou de mim É preciso esperar um pouco Para eles gostarem de vocês Eles não estão a gostar Pois isto não funciona Definitivamente Olá burrinho Por favor Vocês tem de ficar assim sentados nele Fazerem coisas estúpidas Até eles ficarem contentos Basicamente Eles não estão a querer fazer nada Eu vou só cortar até algum gostar de mim Ok pessoal Acho que consegui domesticar um destes dois Vamos ver qual é que foi Bem Depois de o domesticarem Já podem andar nele Mas para o controlarem Vocês tem de ter uma cela A cela não se pode craftar Tem de encontrar em dungeons E isso É neste burro mesmo Eu consegui Ok Sai daqui E agora nós podemos andar nele E temos aquela barrinha Que é a barrinha da velocidade De salto Se vocês deixarem o espaço Sem largar Vai começar a aumentar E quanto mais tiver aqui salta mais Pronto Ok Eu pensava que o burro dava para Agora dava para meter Um baúzinho Dá É isso mesmo pessoal Nos baús Nos burros pessoal Vocês podem meter um baú E podem entrar nele Carrega o botão direito nele Ah Que absurdo Olá Não está a querer Ah é ué pessoal E vocês podem meter aqui coisas dentro Por exemplo aqui um monte de coisas Eu apanhei este couro aqui Porque vocês quando matam um cavalo Ele pode dropar couro só E as coisas que ele tem Se ele tiver cela ou assim Os burros não podem ter armadura E são mais lentos que estes aqui Estes aqui podem meter-lhe a armadura Ah O que é que temos mais aqui Temos o bloco de trigo Que é o que Eles por exemplo Os burros e os cavalos têm fome Quando são domesticados eles começam a ficar com fome E tem muita coisa para eles regenerarem Tem maçãs Tem trigo Tem açúcar Mas o que cura mais a fome deles É esta coisa de trigo Como é que ela se faz Pegam em 9 de trigo E Metam assim a volta E conseguem fazer com esse trigo Quando vocês estão de cima de um cavalo De um burro E estão com No survival Vocês vão ter lá a vida dele Que são 13 corações De vida E quando vocês estão de cima dele Vocês podem andar Ele está de espada Vocês não conseguem acertar Isto é muito bom Eu gostei muito desta Desta atualização Também vocês têm a rédea Que é para prender o vosso cavalo Se não ele foge A rédea Faço-se com 4 fios E um slimeball Que eu não sei como é que se faz Tenho de conferir Pera aí pessoal Eu tenho aqui ao meu lado Como eu tinha dito A coisa Ok Já sei como é que é Assim 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 E faz duas rédeas O que é que fazemos O que é que fazem as rédeas Vocês têm de meter Uma cerca Meter com o botão direito Meter com o botão direito Meter com o botão direito No burro Ou no cavalo E Meter aqui Eles não vão conseguir sair Depois vocês podem dar isto Assim Ficar contente Não é Mas o que é que temos aqui Ah só a espada Exato De cavalos É isso Que Existe Mas existem muitas mais coisas Por exemplo existe Uma nova coisa Que é Carpet Feita de lã Que é esta coisinha bonita Tem carpetes de todas as cores Que se fazem Com dois de lã Ou seja pegam dois de lã De cor qualquer E metem na horizontal Fazem três carpetes Fica assim bonito Ah Também Ah existe uma coisa chamada Bloco de carvão Que se faz com nove carvões Mas só carvão mineral O carvão vegetal não funciona Só carvão mineral E o que é que faz este carvão Além de ser decorativo Ah em vez de dar para Queimar 72 blocos Que é o que dá para queimar nove carvões Dá para queimar 80 blocos Que é oito blocos a mais Do que O Os nove carvões Carvões que usei Para fazer isto Eu posso metê-lo aqui Eu vou precisar de isto Ah O carvão vegetal Agora tem uma textura diferente É assim E É mas é a mesma coisa Só que não se pode fazer algumas coisas com ele Mas O que temos aqui Uma coisa que foi adicionada É que Se vocês pegarem no barro Que é este bloquinho aqui Que quando vocês apanham o barro Está debaixo da água Sai Aquele barro Ah Deve estar por aqui pessoal Este barro aqui Sai muito Se vocês meterem quatro Na crafting table Quatro Vai fazer um bloco destes Se vocês meterem este bloco A queimar O que é que vai acontecer? Vai começar a queimar Antes de não fazer isto E o que é que vai fazer? Vamos lá ver o que é que vai fazer Aí Faz Argila endurecida Que é isto aqui Parece pedra Só que é argila E a coisa boa É que vocês podem pegar numa tinta qualquer Meter isto no meio A tinta toda à volta disto Olá Tem de descobrir como é que isto se faz primeiro Ah Com licença Ah Carpet Stained Clay Como é que se faz? Com licença Ah Ok Não percebi bem Vocês tem de ter oito coisas destes Ah Vou só pegar nele No bloco dele Ah Aqui está Vocês é que tem É o contrário Eu meti oito Tintas E um bloco no meio É oito blocos E uma tinta no meio E faz oito blocos E ficou assim Ah Nice Ah O Lápis Lazuli Está com esta forma Com este formato Antes não tinha Esta linha aqui à volta Assim Agora é novo Outra coisa nova É que os Os Ovos Podem ser postos em água E antes não se podiam Eu estou em pixel Antes não se podiam pôr em água E agora já se podem Ah Outra coisa É que O vosqueiro Antes quando querrámos Com o botão direito Para Sair A TNT Não se gastava Agora Gasta-se Como estou no criativo É que não se gasta Mas estiver no survival Agora já gasta O vosqueiro Ligado a TNT Ah Outra coisa nova É nas aranhas Vocês começarem a meter aranhas A aranha pode nascer Com o efeito De poções Pessoal Tenha que ter mais cuidado com elas Eu vou aqui ao calhas Para ver se saiu uma Com o efeito de poções Aquelas bolhinhas Não me parece Ah Viram esta? Saiu com o efeito de velocidade Ela anda mais rápido que a outra Ah Nota-se que é mais rápido Um bocado Ah O que é que temos aqui mais para vos mostrar? Ah A melancia Antigamente existia uma coisa E existe ainda Que é a melancia dourada Que era juntar um de melancia com uma pepita de ouro E fazia uma melancia dourada Que dava para fazer poção de vida E agora Já não é assim o crafting Antes o crafting era assim Metias a melancia E uma pepita de ouro Agora É preciso meter tudo à volta Para conseguir fazer um glisse Melancia reluzente Que se faz poção de vida Aqui É o novo crafting da maçã dourada Antes era com pepitas de ouro Agora é com barras de ouro Ah Só para saberem Aqui uma coisa Ok Certo Ah Os blocos de comando Não podem ser destruídos No modo de sobrevivência Também tem de ter atenção É isso Ah Agora quero-vos mostrar aqui Uma simulação De uma dungeon Que Eu criei aqui Um mini dungeon Mas eu não me tico aos creepers Ok O que pode sair nas dungeons Estas são armaduras Estas são armaduras E uma coisa nova Que é isto Só saem dungeons E é muito raro Isto aqui É uma coisa que dá nome As coisas Ah Assim não dá nome Mas se vocês forem a bigorna Escrever aqui Tipo Ah Creeper Creeper Shackalaka A ser uma coisa ao calhas Creeper Boom Shackalaka Se carrega com o botão direito Num creeper Ou no morcego Imagina É ali É o creeper Boom Shackalaka O nome dele É ali Creeper Creeper Boom Shackalaka O boom está mal escrito Eu sei E é muito engraçado esta coisa É só meterem Na bigorna Mais coisas aqui Para mostrar Os sons dos aldeões Ainda bem que nasci perto aqui De uma cidade de aldeões Que agora Ah Outra coisa nova É que no criativo Não se pode destruir Com a espada Isto é bom Quando estou no criativo As vezes destruo tudo Ok sons Vou aumentar o som disto Ok não está a fazer som O meu Ah O meu Minecraft Não sei porque Mas Foram ensinados sons de troca E de Dano Nos aldeões Pessoal Ah O que é que temos mais Ah agora tenho de meter de noite Para vos mostrar isto Que é uma coisa que dificulta o jogo muito mais Que são o que? Zombies Agora os Zombies Time 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 Set 19 1000 Ok Se metermos Imagina que eu meto um zombie Se eu bater num zombie Começar a bater e não olhar para ele Assim Imagina este zombie está aqui Estes dois zombies estão aqui Vou meter no survival É melhor Game mode 0 Ok Eu vou começar a bater neles E Ah Espera ai pessoal Estes aqui não estavam dentro Ok Eu começo a bater num zombie O que é que começa a acontecer? Começam a vir um monte de zombies atrás de vocês Vocês Podem vir até 40 zombies 40 Dentro de 40 blocos E os Zombies nascem completamente ao calhas Matei um Já ali vem mais outro Já ali vem mais 3 Lian Li pessoal E quase nunca para normalmente E eu fiquei aqui preso Ah Ah Pessoal Outra Kik nasceu do meio de nada É uma coisa nova nos Zombies É como se eles chamassem os seus amigos mortos E agora Só porque sim Acho que é melhor trocar para o Game Mode 1 Ok E vou só aqui conferir se há mais algum update Ah Vou só aqui ver Ah Sim Temos aqui coisas Nos desertos Nos desertos pessoal No bioma do deserto Já não tem mais lagos De água Antes havia muitos lagos no deserto Isso é um bocado estúpido Então já não existe nenhum lago de água Mas de lava já existe Era fixe se eles adicionassem tipo a oasis Tipo no meio do deserto Isso era fixe E no Nether Foram adicionados baús Nas fortalezas Acho que não há muitas mais coisas para dizer Sobre este update Penso que não Ah Certo Há novos comandos Mas é para multiplayer E Efeito de vida Mas o que está essencial Está aqui tudo o que eu disse hoje Espero que tenha ajudado muitas pessoas Espero que tenham gostado Então mas é isso ai pessoal Silpex a falar Silpex a bazar Silpex a morrer Xau